Ministro Paulo Bernardo, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Banda B. Denise Melo, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Ministro, aqui no Paraná existe um projeto que está pronto para sair do papel, que é o Paraná Digital, e que pretende utilizar a estrutura de fibra ótica da Copel, que é a companhia de energia aqui do estado, para levar banda larga a todos os municípios do estado no próximo três anos. A diferença é que daí o sinal seria convertido para torres e transmitido via rádio aos moradores, e cada um teria que arcar com cerca de R$ 200,00, que é o custo médio da antena, mas em compensação não iria pagar a internet. O Plano Nacional de Banda Larga, por exemplo, com a implantação desse projeto aqui no Paraná, o Plano Nacional de Banda Larga seria uma alternativa, a diferença não teria antena, mas teria que pagar em torno de R$ 29,00, é isso, ministro? Olha, Denise, bom dia. Eu vi a notícia no jornal sobre esse... a gente acompanha a mídia do Paraná, e vi a notícia sobre esse projeto. O que eu tenho a dizer é o seguinte, nós fizemos, tivemos conversa com o governador Beto Richa, eu tive reuniões com ele no ano passado, no começo do ano ainda, e falei da nossa disposição de fazer o Plano Nacional de Banda Larga. Conversei duas vezes com o pessoal da Coppel, o presidente da Coppel, e também tem o pessoal da superintendência de telecomunicações, que tem muita experiência. A Coppel é talvez uma das empresas de energia do Brasil que tem a maior infraestrutura de telecomunicações, praticamente abrange todo o Estado com rede de fibra ótica, e do nosso ponto de vista, esse projeto, pelo menos eu estou dizendo, como li no jornal, nós não tivemos contato depois dessas primeiras conversas, então não sei os detalhes. Mas isso não tem nada de conflitante com o Plano Nacional de Banda Larga, ele pode ser uma coisa complementar, como a questão das cidades digitais também entra nisso, a internet via TV por assinatura, por exemplo, que agora foi mudada a lei, nós estamos regulamentando, e as empresas de telefonia poderão oferecer televisão a cabo, com fibra ótica, e consequentemente vão oferecer internet também. E essa tecnologia de uso do rádio, ela é muito bem-vinda, até porque nós estamos fazendo a licitação para o celular de quarta geração, e também para a internet na área rural, que é na frequência de 450 MHz, as duas vão trabalhar com rádio. No campo, por exemplo, fazer fibra ótica vai ser muito difícil, muito custoso, você montar um projeto de internet só com fibra ótica. Então, nós vamos fazer a licitação em abril para a internet rural com tecnologia de rádio, vai ser usado rádio. Então, essa ideia que está sendo discutida pelo governo do estado do Paraná, me parece muito boa, e nós não teríamos dificuldade nenhuma em fazer parceria. Até porque a Telebrás, em função das conversas que nós tivemos com a Coppel, a Telebrás já está acertando com a Coppel, nós vamos conectar as redes. Provavelmente, em Londrina e na região de Curitiba, nós vamos fazer duas conexões grandes entre as redes da Telebrás, que são redes nacionais, e as da Coppel, que se concentram mais no território paranaense. Denise Melo, você tem outra pergunta? É, tenho. Ministra, eu queria aproveitar também, nós temos recebido muitos telefonemas aqui na rádio de pessoas que reclamam da qualidade de telefonia móvel, telefones celulares que são sem sinal, torpedos e mensagens que mandam e não chegam, muitas mensagens, mesmo tanto que hoje nós vamos fazer um debate sobre isso, tamanho número de reclamações com relação à telefonia móvel. O Ministério das Comunicações tem como fiscalizar isso? Tem esse feedback, esse retorno de que existem problemas com relação a esse assunto? Nós temos sim, Denise, nós sabemos que tem problema, nós temos atribuição de fiscalizar em parte, diretamente, mas principalmente através da Anatel, que é uma agência autônoma, mas é ligada administrativamente ao Ministério das Comunicações. E a Anatel já está fazendo isso. Nós entendemos o problema, a maior causa que tem disso aí é o seguinte, algumas operadoras estão oferecendo serviço e, às vezes, barateando os preços, oferecendo planos muito atrativos e não estão fazendo os investimentos correspondentes. Então, você vende um milhão de celulares que tem uma infraestrutura para atender 600 mil celulares. Então, é evidente que começa a dar problema. Eu concordo com essas reclamações, elas são absolutamente pertinentes e nós estamos fiscalizando, mas não só isso. Nós estamos trabalhando em algumas iniciativas para exigir que a solução seja de longo prazo. Por exemplo, o governo está para lançar um plano de incentivo, nós vamos reduzir, tirar impostos para construção de redes, mesmo as empresas de telefonia celular precisam de redes de telecomunicação, fibra ótica e o rádio, para conectar suas antenas. Então, nós vamos incentivar e, por outro lado, nós estamos exigindo que as empresas façam investimentos. No âmbito da Anatel, está em discussão e vai ser votado ainda neste semestre um plano geral de metas de competição, que vai, entre outras coisas, determinar o seguinte, que as operadoras têm obrigação de compartilhar a sua estrutura. Por exemplo, você vai em Colombo ou você vai em Araucária e tem uma das empresas que tem estrutura lá, a outra não consegue prestar um bom serviço, a não ser que também monte uma estrutura. Nós vamos determinar que seja compartilhada, elas terão que fazer isso. Claro que uma empresa cobra da outra pelo uso da infraestrutura, mas não é razoável achar que todo mundo tem que fazer antena, até porque a cidade vira um paliteiro de tanta antena. Então, nós precisamos compartilhar essa infraestrutura. E é também infraestrutura de longa distância. Por exemplo, quem tem rede e a rede trafega no Estado inteiro, dá acesso para outra e, evidentemente, cobra por isso. Vai ter um preço, uma Câmara, inclusive, para discutir o preço. Mas eu acho bom vocês fazerem esse debate, porque, além de reclamar, nós precisamos dar consequência e resolver isso. E nós achamos que a forma de resolver é fazer investimento. Nós estamos dando incentivo e vamos exigir investimentos e vamos também exigir compartilhamento. Às vezes tem estrutura, uma usa e podia vender a outra parte, não vende para tentar matar a concorrente. Nós não podemos aceitar isso.